Como é que conseguiu o que eu fiz? Estela! Que... que que foi, mãe? Tô aqui ouvindo os áudios que a Estela me mandava quando a gente era casado. Ah... Coloca aí, deixa eu ouvir também. O que é? O que é? Escuta aqui, seu bróxer dos invernos. Se eu chegar no caso e o jantar não estiver pronto, eu pego uma fata. Que saco! Lindo, né? Isso foi logo depois da nossa aula de mel. Ah... Bom, se ela aceitar namorar comigo, eu vou ter que evitar os áudios e as facas, né? É, melhor. Ih, já passaram da idade, hein? Que? De fazer troca-troca no banheiro. Que que é isso? Que que é isso? Tô aqui com o Miltinho, que mandou a Estela embora e agora tá chateado porque ela vai embora. Exatamente, é. Eu não, eu tô legal. Tô chateado em ela, cara. Ah, mas eu dei salafrari, acho que eles gostam mais. A Estela, ela não é mau caráter assim não, tá? Ah, não. O que que você diz de uma mulher que pegou dinheiro ilegal pra montar uma academia? É da Estela que você tá falando? Não fui eu que espalhei essa fofoca dessa vez, não. Ah, não, não. Eu não consigo acreditar que uma mulher com carinha de anjo, com voz de deusa e jeitinho de fada tenha feito um negócio desse. Ah, Bruno, nem todo mundo é uma santa e uma fofa assim feito eu, não. O que que é o seu brocha dos infernos? Eu acho bom, essa janta tá pronta quando eu chegar em casa, hein? Senão eu pego a faca e ficarei. Vem aqui, meu irmão, eu aqui me sentindo culpado. Vem comigo, Bruneras, que eu vou desmascarar aquela vigarista. Vem comigo. Eu, de novo, me apaixonei pela mulher errada. É impressionante, Miltinho. Eu tenho, sabe o que eu tenho? Eu tenho o dedo podre, Miltinho. Tem, minha irmã. Para com esse show, tá parecendo cro, rapaz. Que cro? Alguém já te falou que você é muito autorreferente? Eu sou, mas gosto disso, é meu já, meu rapaz. Que cara despertou aquele leopardo sanguinorento que tá dentro de mim. Ah, ó a raiva. Miltiii! Que coisa linda! Festa de despedida pra gente até tela. Aliás, eu merecia uma festa no Copacabana Palace. Se a verdade é essa, não, nesse murquinho gerando óleo velho. Não, peraí, peraí. Pode tirar a sua calçolinha da chuva. Isso aqui não é uma festa de pedida, não sei o que. Isso aqui é uma festa de livramento, meu amor. Ah, é? Glória! Oi, cartaz. Tá aqui. Vamos abrir, Odete. Fizeram um cartazinho. Que coisa fofa. Vai fazer falta. Ah, não, Odete não abriu tudo. Abre aí, Odete. Não vai fazer falta. Tem uma bola aqui, gente. Tem uma novidade. Vocês sabem que a Estela usou o dinheiro desse negócio de pirâmide pra investir aqui na Academilton. Gente, o egípcio faz pirâmide todo mundo. Ah, barba, o ovo do egípcio. Agora eu faço pirâmide, é crime. Alô! Olha aqui, Estela. Eu vou te falar. Você quer saber? Daqui a pouco a polícia chega e te carrega. E aí, enfim, eu vou poder demonstrar toda a minha alegria, que é mais ou menos parecida com cumpra. Assim eu tô feliz. Você vai vir. Poxa, Estela. Eu ia te pedir um namoro. Aí você vem e mete a carminha na cara de todo mundo aqui. Amor, eu ia meter outra coisa na tua cara, Teife. Eu não tive tempo, foi diferente. Eu queria... Não faz assim. Eu fico louca perto de você. Eu começo a sentir, sabe o quê? Como se eu tivesse em turbulência, sabe? Dentro de um avião, sabe? Quando eu te vejo, meu avião começa a decolar já. Nossa, suei no buço. Que loucura. Mas olha... O quê? Não vai dar pra gente ficar junto. Não vai dar por causa desse negócio de cúmplice. Entendeu? Poxa. Ai, quero vomitar. O que é isso? Só uma dúvida aqui. Só uma pergunta pra vocês, meus amigos. Como é que faz pra desfazer um pix? Tchau, tchau.